Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A nossa revisão de hoje é Ciências Humanas. Nós vamos falar de alguns conteúdos que nós estudamos nos meses passados, que são o quê? Os órgãos dos sentidos, que são audição, visão, paladar, olfato e tato, os cuidados que devemos ter com cada um desses órgãos e o nosso planeta e como devemos cuidar dele, tá certo? Então, vamos dar o nosso primeiro conteúdo, que são o quê? Os órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos, crianças, fica na partezinha aqui, ó, da cabeça. O que que forma a minha cabecinha? Os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e também o cabelo. Muito bem, tem também a sobrancelha, tem os nossos cirozinhos, tá certo? Então, cada um desses aqui tem a sua importância na partezinha da cabecinha, como também todo o nosso corpo, tá certo? E quando eu falo órgão dos sentidos, é porque cada um deles tem um sentido no nosso corpinho. No caso, os olhos é o quê? Qual o sentido dos olhos? A visão, é onde eu vou ver o que está ao meu redor, é onde eu vou ver as plantas, os animais, é onde eu vou ver a tia Sandra, aí pelo tablet ou celular ou computador, tá certo? Então, tá vendo como é importante? Então, aqui nós já falamos do primeiro, que é o quê? A visão, que são o quê? Os olhos. Nós também temos, ó, o nariz, que nós chamamos de olfato. Ele tem a função de quê? De você sentir os cheiros bons e os cheiros um pouco desagradáveis, né? Aquele mal no cheiro, quando você passa por algum lugar, que tem algum animalzinho morto, então, que tem alguma coisa que não está o cheirinho legal, você já diz logo, hum, mamãe, esse cheiro não está agradável. E ele também tem a visão de a gente sentir aqui, assim, aquele cheirinho da comidinha da mamãe, aquele bolinho da vovó, ou então o perfume da mamãe, o perfume do papai. Você, aí em casa, conhece o cheiro do perfume da mamãe? Oiêêê! Muito bem! Você conhece o cheiro do perfume do papai, ou do vovô, ou da vovó? Crianças, olha a importância do olfato. Às vezes, quando a mamãe chega no portão, que dá aquele bichinho, você já sente o quê? Hum, a mamãe já chegou! Como é que você vai saber? Através do quê? Do cheirinho do perfume da mamãe. Está vendo como ele é importante? Cada partezinha, criança, do nosso corpo é importante para nós. Então, devemos ter alguns cuidados, assim, que nós vamos ver já já quais cuidados nós devemos ter. Tá bom? E também nós temos o ouvido, que é a nossa audição. Você agora vai fazer um testezinho aí, ó. Todo mundo pega a sua mãozinha, bota no ouvido e tampa, ó. Está ouvindo alguma coisa? Eu não estou ouvindo nada. Agora, todo mundo tira a mãozinha. Muito bem! Olha a diferença, está vendo? Quando você bota a mão no ouvidozinho, fica aquele sonzinho abafado, então você nem consegue ouvir. Mas quando você tira, olha o que acontece, você escuta tudo. Está vendo a importância? Às vezes você pode estar aí na sua casa, aí de repente você escuta uma música. Ou então você escuta a televisão abrindo. Ah, o papai chegou, ou então a mamãe. Ou então a música que a mamãe está ouvindo. Ó, a mamãe gosta muito dessa música aí, Tia Sandra. Olha, sabe por quê? Porque você está ouvindo. Olha, crianças, a importância. Se você não ouvisse, se você não enxergasse, nossa, como seria ruim, né? Mas infelizmente, crianças, tem pessoas que não conseguem ouvir, não conseguem ver. Mas essas pessoas que têm essa deficiência, têm as pessoas próprias para cuidar delas. E as pessoas que não enxergam, usam sabe o quê? As mãos, o tato, para sentir as coisas. Se eu entregar um livrinho para a pessoa que não enxerga, o que ela vai fazer? Ela vai começar a pegar, vai começar a dizer com esse objeto que ela está usando, que ela está pegando. Por quê? Através do tato. Está vendo, crianças, a importância? Então, aqui nós já vimos a audição, que é o quê? É o nariz, é a audição? Perfeito, é o ouvido. E a visão? É a boca? É. A visão é o quê? Os olhos. Muito bem. E o paladar? Agora eu vou perguntar para vocês se vocês prestaram atenção na aula passada. Na aula passada. O que é o paladar? Qual é a partezinha mais importante aí, para sentir o gostozinho? Muito bem. A língua. É na língua que a gente vai começando a fazer a chunção com os dentes, vai martirando e vai começando a fazer o quê? Sentir o cheiro das coisas. Você vai martigando, você vai martigando e vai começando a sentir o quê? O gosto daquela comida gostosa. Se é doce, se é salgada, se é azeda. Você sente através do quê? Da língua. Paladar. Ok? E aí, nós temos o quê? Falamos do olfato, que é o nosso nariz. E o tato, que é as nossas mãos. Lembra daquela música? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvido, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Essa música, crianças, fala de toda a partezinha do nosso corpo. E fala do nosso ouvido, do nosso nariz, da nossa boquinha e a importância que cada um tem. Então, crianças, nós vamos agora entrar no segundo conteúdo, que também é muito importante. Como devemos cuidar de cada óculos do nosso sentido? Como é que eu vou cuidar do meu cabelo, tia Sandra? Como é que eu vou cuidar do meu olhinho? Como é que eu vou cuidar do meu ouvido? Tudo isso nós vamos relembrar. No nosso cabelo, você tem que fazer o quê? Ter cuidado. Quando for lavar, lavar com shampoo, sempre ter um adulto pertinho de você, não vão tomar banho só. Ai, tia Sandra, mas eu já sei que uma banho só. Se você já sabe tomar banho só, legal, nota 10. Mas o que a tia Sandra está pedindo para você é quando você for usar um shampoo, você tem que usar um shampoo de criança, um shampoo que é seu, para lavar o cabelo bem lavadinho. Tá certo? E com os nossos olhos. Lembra que a tia Sandra disse, se estiver assistindo, ou estiver no computador, ou no celular, e os olhinhos começarem a alagrimejar, já corre, já avisa para a mamãe. Mamãe, meu olho não está ardendo, está saindo lágrima, para acontecer o quê? A mamãe levar você no oftalmologista, para ver se está tudo bem com o seu olhinho. Tá certo? E o narizinho também. Quando for limpar o nariz, ah, tia Sandra, eu já sei, eu pego meu dedinho e coloco no nariz. Não, 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 está errado. Você tem que limpar o seu narizinho. No caso, você tem que chamar ou a mamãe, ou o papai, ou a vovó. Tem que ser uma pessoa adulta para você fazer a higienização do nariz. Você tem duas formas. Ou você, debaixo do chuveirinho lá, passa o dedinho por fora, açoa junto com a águazinha do chuveirinho que vai caindo. Ou você pede um adulto, crianças, muito cuidado e atenção que a tia Sandra está dizendo. Você tem que chamar um adulto para limpar o seu narizinho com o contonete. Do mesmo jeito é o ouvidinho também. Você tem que ter o adulto para limpar. Não vão, você tem que prometer para a tia Sandra que não vão limpar. Nem o nariz, nem o ouvidinho com o contonete sozinhos. Tem que ser com a orientação de um adulto. Ok? Muito bem. E nós temos também que fazer a higienização da boca. Ah, tia Sandra, eu já sei. Eu pego a escova de dente e começo a escovar meus dentezinhos. Isso mesmo. Mas você não pode esquecer de escovar dois cantinhos da boca. Sabe qual é? A sua bochecha. Vira a escovinha, ó. Escova a bochechinha. E também a língua. Não pode deixar de escovar a língua. Porque se você ficar sem escovar a língua, sabe o que vai acontecer? Você vai ter mal válido. E para ficar com a boquinha cheirosa, você tem que fazer toda a higienização corretamente. Ok? Tia Sandra, e as mãos? Como é que eu vou cuidar das minhas mãozinhas? Cortando as unhas, tá certo? Sempre colocando, passando a água assim, ó. Com sabão, antes de lanchar, antes de comer qualquer alimento, crianças. Tem que lavar as mãozinhas. Ok? Agora a tia Sandra vai mostrar para vocês umas imagens. Como é importante você ter um adulto pertinho de você. Crianças, vocês já observaram que nós estamos num período agora de cuidado a mais com as nossas mãozinhas, né? Por causa daquele vírus que vocês já sabem. Então, tanto nós temos que usar máscara. Tia Sandra, mas você está sem máscara. A tia Sandra está sem máscara, mas a tia Sandra está sozinha. Não tem ninguém pertinho da tia Sandra. Por isso que a tia Sandra está sem máscara. E também você tem que usar o quê? O alfo gel. Isso mesmo, na sua mãozinha. Olha aqui essa criança passando o alfo gel. Muito bem. Fazendo o quê? É outra coisa que nós temos que higienizar a mãozinha. Tá certo? E aqui, as crianças, olha, tudo na filinha, respeitando o espaçozinho do outro e fazendo a higienização de quê? Do taco, que é a mão. Perfeito. E aqui nós temos alguns objetos que nós usamos para higienizar os nossos alvos dos sentidos. Por exemplo, a escovia de dente eu vou usar o quê? Na boquinha, nos dentes. Aqui, ó, a tiazorinha de unha, a serrinha de unha eu vou usar onde? No taco, para cortar as minhas unhazinhas. Os xampus, o sabonete, o creme dental e o pente para quê? Para pentear os meus cabelinhos. Tá vendo, crianças? Como para cada órgão do sentido tem um objeto, né? Tem um alvo para você fazer a higienização. Tá bom? E agora nós vamos falar do nosso último conteúdo. O nosso planeta e os cuidados que devemos ter com ele. Tá aqui, crianças, o nosso planeta. O nosso planeta é verdinho, azulzinho. Verdinho por quê? Por causa das matas, das florestas. E azul por causa dos rios, dos mares, dos lagos. Perfeito. Mas, para o nosso planeta ficar lindo, ficar saudável, nós temos que fazer o quê? Cada um fazer a sua parte. Cuidando, não jogando lixo na rua, não jogando casquinha de alimentos na rua. Porque, olha, quando chove, o que acontece? Muito bem. Toda aquela água vai para os rios, vai para os mares. E os peixinhos e os golfinhos que vivem no seu ambiente habitável, o que acontece? Eles vão sofrer. E para nós não vermos os animais sofrendo e nem as plantas, a gente tem que fazer o quê? Porque cuidar, alertar, dizer, olha, não pode cortar as árvores, não pode jogar lixo no chão. Porque, crianças, para cada coisa tem o seu lugar correto. Por isso que tem as cestas de lixos, por isso que tem o local correto, o dia correto do caminho do lixo, né? Coletar os lixos na rua. Então, fica a dica. Economizar água, não gastar lavando o carro, assim, com muita água. Tem que fazer a reciclagem dos lixos. Isso aí tudo. Quem é que vai agradecer? O nosso planeta Terra. Então, meus amores, a tia deseja para vocês uma boa sorte na prova. Preste muita atenção, tá certo? Um beijinho no coração. E até a próxima revisão. Tchau! 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 Tchau!